Boa noite senhoras e senhores, boa noite senhores acadêmicos da Academia de Letras e Artes da Serra no município da Serra, Estado do Espírito Santo Brasil. Estamos reunidos nesta data 21 de novembro de 2012 na sede provisória da Aléas, na Rua dos Pombo Nº 2 em Eurico Salles para atendimento ao disposto no edital de convocação nº 006-2012 datado de novembro de 2012, dia 16 de novembro de 2012 e edital esse que convoca os senhores acadêmicos, os 38 acadêmicos para o preenchimento de duas vagas, as vagas das cadeiras nº 9 que tem como patrono Conciusco Barbosa Leão e a da cadeira nº 39 que tem como patrono Afonso Henrique da Silva Borges essas duas cadeiras consideradas vagas, elas vão ser hoje preenchidas através de uma votação se habilitaram Renato Sastre Pratini, residente em Jardim das Laranjeiras, Jacaraípe poeta e artista plástico Yuri Juliano Basto Malaquias, concurso superior em Ciências Políticas e pós-graduado em Gestão Pública e Políticas Públicas e Madalena Santana Gomes, com graduação pela Faculdade de Ciências Humanas de Aracruz e experiência na área de Gestão Participativa, com ênfase em Administração Pública atual vice-prefeita da Serra esses três se habilitaram e aí teremos o presidente do Conselho Cultural, Paulo Negreiros lendo o parecer emitido, considerando todos os três aptos para serem votados pelos senhores acadêmicos o que nós faremos nessa nossa reunião, reunião, nessa nossa Assembleia Geral Extraordinária desse dia 21 de novembro de 2002 Academia de Letras de Artes da Serra sejam todos bem-vindos Bom, fizemos então essa apresentação inicial eu pergunto, mais algum acadêmico quer falar alguma coisa sobre sua atividade? Enquanto a gente aguarda ainda, mais alguns acadêmicos que estão chegando Quer falar? Eu fiz meu primeiro show ali eu tinha 18 anos de idade, 17 anos de idade eu tive um convite para ir para o Vasco da Gama, pelo Aerte e eu tive que optar ou eu ia para o Vasco da Gama fazer o teste no Vasco da Gama ou eu começava a tocar eu tinha um show marcado nesse mesmo começo de maio nunca vou esquecer, mais de 92, eu estava completando meus 18 anos então eu tive que escolher ou eu ia para o Rio fazer o teste no Vasco ou eu fazia um show no Libanês com o pai na época eu fui com a banda Sfinge bem no começo, bem nos primórdios de lá para cá não parei mais aí foi o primeiro ano, com essa banda Sfinge fez uma boa escolha que eu entrei que eu entrei e os parceiros durante seis meses porque o baixista saiu e aí eu falei, pô, vai aqui uma banda só que o baixista saiu aqui nos Estados Unidos e aí eu tinha que me contar nunca mais a gente tinha tirado 65 músicas eu falei, pô, então ele me tirou da banda e automaticamente eu mandei o nosso pé e vira Fredesí então é rápido Fredesí de 93 até 94 Banana Reggae de 94 a 97 e Jabahuts de 97 a 2003 e 2003 para cá eu venho fazendo esse trabalho solo aí eu fiz esse primeiro trabalho solo que é um CDB que foi um dos motivos da obra que foi a base para ele ter sido contemplado aqui e são 20 anos de tentativa de trabalho de tentativa de viver dignamente eu quero aproveitar e... hoje de tarde eu passei aqui e falei rapidamente com o Cléber e dizer que a situação, a gente, para quem vive de música eu estou falando assim, da minha pessoa eu trabalho com música desde os 17 anos eu só faço música eu vivo lá no Brasil hoje eu sou radialista mas não deu nada para fazer a rádio porque eu não tenho subsídio financeiro não tenho ninguém que me faça do cinema eu não uso cover para poder ganhar dinheiro mas eu tenho que tocar a música dos outros para ganhar dinheiro mas a minha ânsia, a minha vontade e a minha expectativa dentro desse grupo é conhecer e aprender para que eu possa conseguir atingir o meu objetivo e também ajudar os que estão vindo que eu sei que tem muitos que já se inspiram no meu trabalho de santo afinal de contas são 20 anos é um rapaz que trabalha geógrafo geógrafo, né? geógrafo, você sabia, a Secretaria de Planejamento ele ficou de levantar um terreno vazio na sede da prefeitura para a gente tentar doação para a academia doar o público para a academia é, tentar esse ano ainda aí nós vamos correr atrás para... faz esse favor, tá? tudo que a gente fizer nesse sentido vai criando o sentimento da necessidade de ter o local se é nesse local público se é no perreiro que se compra se consiga recursos mas o movimento vai criando lá, né? o importante, o fundamental é que se concentre todas essas conversas com a comissão a comissão e a comissão nomeie um presidente para que depois possa passar oficialmente no nosso próximo evento, tá? tudo certo? tudo bem pessoal, vamos adiantar então agora porque nós temos um outro assunto também é o seguinte quinta culto eu já falei dia 29 no shopping mensal próximo evento nosso dia 13 de dezembro o tesoureiro, o Adi Adi, por favor, todo mundo conhece o Adi, né? nosso tesoureiro ele está lá na Serra Sede ele trabalha na prefeitura qual o seu setor lá? departamento de limpeza departamento de limpeza fica ali do lado do campo do Serra certo? ele está lá as pessoas já estão orientadas a pessoa chega lá paga os 40 reais assina lá dá o nome se a pessoa for levar mais duas, três pessoas paga o correspondente e tudo a gente já pegando antecipadamente porque a gente precisa dar uma satisfação a Elano qual o número de pessoas que vão até lá certo? e se a gente não tiver esse número aí fica meio perdido até pra ela preparar tudo ok? certo? então vamos pedir até o dia pelo menos até o dia primeiro a pessoa já se manifeste passando pro Adi lá no setor de limpeza eu passei o telefone dele o telefone celular tudo no último edital que eu mandei e agora eu pedi a todo mundo pra colocar ali o e-mail novamente que a gente vai fazer um registro pra mandar só pros acadêmicos agora então tá então até dia 3 3 de dezembro então até dia 3 de dezembro é lógico que a pessoa não podendo ir lá dia 3 vai no dia 5 mas não deixa pra ficar muito perto porque pelo menos ela precisa uns 10 dias pra poder organizar tudo né? comprar as coisas precisar e tudo mais o cartapo o cartapo nós informamos por e-mail é... tem... é... carne assada ao molho madeira e tem... é... galinha caipira é... familiar as pessoas podem levar os membros da família consulte a Elana quem tiver contato sobre a... a partir de... as pessoas... as crianças sobre as crianças quanto vão pagar e tudo mais o controle o Adi como é o nosso tesoureiro vai fazer esse controle pra gente quem quiser ir pode ir à vontade que... é... 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 passa no cartão paga depois tá certo é muito bom é... pessoal olha... esgotamos esse assunto pois não? não, velho só uma questão é o seguinte tudo bem que é o jantar é... mas como lá fica um pouco distante entendeu? o ideal era ser tipo o almoço né? porque tem que ter uma forma de ficar mais... ou seja, porque é todo dia a noite o almoço o almoço o almoço vai ser em dezembro aqui ó na residência do nosso amigo que vai convidar todo mundo que é uma coisa pra gente ir de bermuda e mais à vontade lá no jantar não é pardão é a poça e a poça pode marcar mais cedo então pra... é... a gente vai se atrasar todo mundo chegar lá a partir das 18 horas mais cedo já hoje não pessoal pessoal esgotamos o assunto vamos agora a eleição meu amigo a eleição de letras e artes da serra fundada no dia 28 de agosto de 1993 nós estamos aqui na reunião Assembleia Geral Extraordinária de eleição de dois novos acadêmicos acadêmicos titulares para preenchimento da vaga das cadeiras de número 9 patrono Conciusco Barbosa Leão e cadeira de número 39 patrono Afonso Henrique da Silva Borges nesse momento estamos encerrando são 21 horas e 40 minutos estamos encerrando dessa Assembleia Geral e vamos proclamar o resultado da votação três pessoas se candidataram para as duas vagas da Academia de Letras e Artes da Serra Renato Pratini Yuri Malaquias e Madalena Santana Gomes votaram 17 senhores acadêmicos aqui na nossa reunião de 21 de novembro de 2012 aqui na sede provisória da Aleias na Rua dos Pomos número 2 Eurico Salles Carapina Serra Espírito Santo ao resultado da apuração foi o seguinte Renato Pratini artista plástico residente em Jacaraípe 14 votos Yuri Malaquias cientista político já residiu em Eurico Salles aqui em Carapina Serra Espírito Santo e agora reside no bairro Cascata 11 votos Madalena Santana Gomes Madalena Santana teve 8 votos então vamos proclamar nesse instante como acadêmicos titulares Renato Pratini Yuri Malaquias com 11 votos foi eleito como titular da cadeira número 39 que tem como patrono Afonso Henrique da Silva Borde vai tomar posse também dia 13 de dezembro lá no restaurante Sítio da Elana onde nós teremos a próxima Assembleia Geral Extraordinária da Aleias Academia de Letras e Artes da Serra o plenário também aprovou a indicação de Margarida Ramos Barcelo licenciada em Artes Plásticas pós-graduada em Educação Comunitária e trabalhando na Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal da Serra ela que mora em Vila Velha o plenário aprovou o nome dela como acadêmica correspondente e vai tomar posse também dia 13 de dezembro o plenário também aprovou que Madalena Santana Gomes classificada em terceiro lugar com 8 votos na votação dos senhores acadêmicos fosse convidada também para a acadêmica correspondente da Aleias e se ela aceitar vai tomar posse também dia 13 de dezembro esse título é um título honorífico de honra também nem todo mundo pode ser acadêmica correspondente de uma academia mas quando convidado quando apresentar o currículo e o currículo for aprovado pelo Conselho Cultural então a pessoa pode pleitear assim senhoras e senhores damos concluído essa nossa Assembleia Geral Extraordinária do dia 21 de novembro de 2012 muito obrigado a todos todos agora estão convidados para apreciarem e se deliciarem com o caldo verde que está sendo oferecido pela diretoria da Academia de Letras e Artes da Serra e todos estão convocados para a nossa próxima Assembleia Geral Extraordinária no dia 13 de dezembro de 2012 no restaurante Sítio da Elana a partir das 19 horas na estrada que liga a Serra Sede o Barro e o Cascata até o Queimado boa noite a todos boa noite muito obrigado a todos pela presença e viva a Serra viva a Academia de Letras e Artes da Serra obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto